A maior transformação da nossa vida realmente é em Cristo Jesus, e eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o texto diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela transformação que o Senhor pode nos dar Ó Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva, te agradecemos por essa reunião, por cada vida que veio, por cada coração que está aqui presente Por cada pessoa, tu conheces ó Pai, cada um especial, cada vida, as suas necessidades, as suas lutas, o que cada um tem passado Tem misericórdia, fala conosco, fala ao nosso coração E ó Pai, usa a minha vida como instrumento do Senhor nas suas mãos, que eu possa ser a tua boca, Senhor, a boca de Deus Para a edificação dos corações, pois nós dependemos de ti e reconhecemos que se o Senhor não for conosco, nós não temos outro Deus Tu és o nosso único Deus, tu és o nosso único Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, no nome de Jesus Amém Glória a Deus Essa palavra transformai-vos, mas transformai-vos pela renovação Né, esse texto que a gente leu, ele fala, em primeiro lugar, ele apresenta na nossa vida, em oferta Diz o texto, apresentai-vos a Deus Como oferta Aquilo que os judeus faziam antes de Jesus, que apresentava um animal em oferta Aquele animal, ele substituía, né, os pecados Jesus, ele veio acabar com isso, ele mesmo se fez sacrifício por amor às nossas vidas E hoje então, nós não precisamos mais apresentar animais pelos nossos pecados Porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus Que em sacrifício vivo ali, ele se entregou por mim e por você Para que, crendo nele, ele levou sobre o seu corpo, o meu e o teu pecado Ele foi morto por nossa causa Na verdade, éramos nós que deveríamos estar naquele lugar, naquela cruz Mas ele nos substituiu Então, quando a palavra de Deus diz aqui, ó, falar sobre apresentar a nossa vida em oferta agradável a Deus e Santo É o seguinte, é reconhecer Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz Eu reconheço que aquele sacrifício foi suficiente para a minha salvação E que através desse reconhecimento, de crer nisso Eu tenho salvação, eu tenho vida eterna, eu tenho vida abundante Meu, isso é maravilhoso, amados É poder saber que esse Jesus, ele me amou tanto Que ele morreu por mim É saber que Jesus, ele foi tão maravilhoso Foi tão querido Que ele morreu no teu lugar Que ele sofreu Ele sentiu as dores Ele foi crucificado Ele teve nas suas mãos os pregos Os cravos Nos seus pés Ele levou sobre o seu corpo Tudo isso Por amor Então, Deus está falando sobre esse reconhecimento Que é o nosso culto racional Esse é o nosso culto É dizer, Senhor O meu culto é esse É acreditar Que o Senhor Morreu por mim Que o Senhor levou sobre si O meu pecado A minha culpa Mas não ficou morto Ao terceiro dia Ressuscitou Está vivo Porque Quando era levado um animalzinho Para ser sacrificado Todo ano se repetia esse ato Mas em Jesus Foi o único Foi suficiente Para nos trazer salvação Vida Esperança Mesmo sem a gente merecer Olha para quem está do seu lado E fala Meu, você não merece Falar para ele com raiva Você não merece E aí com toda a cara de pau Que você falou para ele Que ele não merece Eu falei Eu também não Nós não merecíamos Não é verdade? Nós não merecíamos Mas o Senhor Com grande amor Ele fez isso Então nós devemos nos apresentar Diante de Deus Com essa Como oferta Senhor Obrigado Gratidão Gratidão Obrigado Senhor Quando você for anotar A tua bênção do dia Você vai dizer assim Pô não tem Hoje não aconteceu nada especial Mas aconteceu Jesus me perdoou Mesmo sem merecer Jesus me ama Você não é pouca porcaria Não viu Nem muita porcaria Você é uma bênção de Deus Em nome de Jesus Segundo lugar Não se conformar Com este mundo É o seguinte É não tomar a forma Deste mundo Sabe? A forma Quem aqui faz bolo? Sabe fazer bolo? Eu sei comer bolo Fazer ainda não aprendi Mas sei comer Mas o bolo Tem a forma Então é você Não ter a forma Do mundo Não ter Numa outra Na tradução Não se amoldar Ao padrão Deste mundo Tomar a forma Do mundo É não se amoldar Amoldar Sabe? É você Ter uma vida Olhando para Jesus O teu molde É Jesus O teu padrão É Jesus Você vai na feira Vai comprar fruta Vai comprar legumes Então tem a balança Então tem o padrão Para que a balança Não seja enganosa Tem o padrão De um quilo Então para acertar A balança Coloca o padrão E pesa um quilo E aí a balança Tem que dar um quilo Então é o padrão E o padrão Dos crentes É Jesus Eu preciso me amoldar A Jesus E não ao mundo E o mundo Nos oferece As coisas boas Coisas gostosas Coisas maravilhosas Mas a Bíblia diz Que eu não devo Tomar a forma Do mundo Porque pode ser Boa Pode ser gostosa Pode ser maravilhoso Mas vai te levar Para o buraco Com todas as letras Vai te levar Para o inferno Por isso a Bíblia diz Não se conforme Com este mundo Diz ainda Em terceiro lugar Transformem-se Pela renovação Da sua mente É uma transformação Racional É interessante É espiritual Mas é racional Eu quero Essa transformação Eu quero Cultuar Esse Deus Eu quero Servir Esse Deus Aquilo que ele fez Na nossa vida A transformação Da salvação De uma grande Maravilhosa A salvação Que veio sobre A nossa vida Nos faz Desejar Ser parecido Com ele Então é esse Desejo É racional É a transformação Da renovação Da minha mente É o racional Que é espiritual Que chama-se Jesus Eu quero Ser parecido Com ele Eu quero Agradá-lo Eu quero Andar Segundo Seus Ensinamentos Ele é o meu Senhor Ele é o meu Mestre Ele é o meu Guia Ele que me Dá direção É ele Quem me Abençoa E nessa pegada Meu irmão Não tem erro Não tem como você Se machucar Não tem como você Perder Porque ele É o Senhor E o maravilhoso De tudo isso Ele te ama Ele te ama Ele te quer Ele te deseja Ele quer Que você seja Uma bênção O desejo Do Senhor Para as nossas vidas É desejo De bênção O texto Diz ainda E assim Nós vamos poder Experimentar E comprovar A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Quando nós somos Transformados E a nossa mente É transformada E nós desejamos Essa transformação E não queremos Tomar a forma Do mundo Mas tomar a forma De Deus Então a gente vai poder Experimentar Essa boa Agradável E perfeita Vontade De Deus É sobrenatural Você poder Experimentar Você poder Comprovar Eu sou de Deus Ele me abençoa Ele me guarda Ele transformou A minha vida Eu não merecia Eu era um miserável Pecador Eu era um pisão Na bola Mas o Senhor Veio Mudou A minha história Transformou A minha vida Você pode se alegrar Com isso? Pode se alegrar? Você não vale nada Mas Ele gosta De você Amém? Dá até música Isso daí, né? Você não vale nada Mas Ele gosta De você Ele te ama E Ele te amou Tanto Que Ele deu O que Ele tinha De melhor Ele deu Seu único Filho Jesus Aí tem um outro texto Lá em 2 Coríntios Capítulo 3 Abra lá comigo 2 Coríntios 3,18 Todos acharam? Diz assim E todos nós Com o rosto desvendado Contemplando Como por espelho A glória do Senhor Somos Transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito A parte B Fala que nós somos Transformados De glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor O Espírito Ou seja Nós somos Transformados Em Jesus Numa outra tradução Diz E todos nós Que com a face descoberta Contemplamos a glória do Senhor Segundo a sua imagem Estamos sendo Transformados Com glória Cada vez Maior A qual vem do Senhor Que é O Espírito É uma transformação Maior A cada dia Maior Quanto mais você se envolve Com esse Deus Mais você É transformado É de glória Em glória Ou seja É maior É crescente Vai aumentando Essa intimidade A tua vida A tua transformação Você começa a amar As coisas de Deus Você começa a servir A esse Deus Você começa a amar Esse Deus A ter intimidade Com o Senhor E isso é maravilhoso É como num relacionamento Num casamento Eu completei Esse ano 30 anos De casado Nem parece Que beleza O que é O professor Poxa Mas você é tão novo Tem 30 anos de casado Que eu casei na adolescência Brincadeira Eu era adolescente Quando eu casei Não Mas na verdade A gente começa a perceber Poxa São 30 anos De relacionamento Então tem coisa Que você já sabe O jeito que a esposa Te chama Você já sabe Se está tudo bem Ou está mal O jeito que ela fala Né O jeito Né Que Às vezes não fala nada Hum Está mal Ou Às vezes não fala nada Opa Hoje está bom Hoje está legal Ou Às vezes Mulher né Ela não fala nada Ou fala tudo E tu não entende nada também 30 anos de casado A gente não entende Mas No relacionamento Na intimidade Quanto mais você se Se Porque mulher Olha Só Deus Viu Só Deus Jesus Não casou Porque Né Você sabe Você sabe Que ele não casou Né Não Nem eu Mas Ele é sábio Mas na verdade No relacionamento Né Valdir Dá para entender a nana Quando você é de casado Valdir Tu entende a nana Não Ela Ela responde por ele Está vendo Aí se ele fala Que entende Mas na verdade Na intimidade É assim Você vai conhecendo a pessoa Por mais que você não conheça totalmente Mas é de glória A Deus Mas eu amo as pessoas A gente ama a Deus A gente tem misericórdia das pessoas Porque Deus é misericordioso Então é de glória em glória A gente começa a ser misericordioso A gente já não vê as pessoas com aquela bronca Você vê um corintiano e pode abraçá-lo Isso é sobrenatural Brincadeira Mas não é sobrenatural A gente ama as pessoas As pessoas pisam no nosso calo As pessoas agem com maldade E você tem a visão Não é que você se torne um santo Mas você tem a visão espiritual A pessoa pisa no teu calo Mas aí você tem a visão De que, meu Ela está passando algum problema Poxa, vamos entender Tinha um irmãozinho aqui na igreja Que eu ia conversar com ele E ele sempre tinha um lado espiritual E eu ficava na bronca com esse irmão Eu falava, pô, fulano pisou na bola Ah, vamos, coitado É porque ele está passando por luta Quem sabe E eu ficava, pô, o cara nunca Não é E aí eu entendi Que esse irmão estava certo Eu falei, meu, esse irmão Ele é uma bênção Ele é crente mesmo Ele consegue ver as coisas Pelo lado espiritual E isso é só intimidade com Deus É transformação E esse relacionamento com Deus Essa transformação É de glória em glória É uma glória cada vez maior Pó que vem do Senhor Que vem do seu Espírito Espírito Santo Que é Deus Um outro texto Naum Capítulo 1 Versículo 3 A parte B Você deve conhecer esse texto Diz assim Ele, Deus Ele, Deus, anda pelo meio De tempestades e de ventos violentos As nuvens são O pó que os seus pés O seu caminho está no vendaval E na tempestade Uma outra tradução, né? Uma outra versão O Senhor O Senhor tem o seu caminho Na tormenta E na tempestade E eu estava orando E pensando sobre metamorfose Sobre mudança Sobre transformação E Deus me trouxe nesse texto De que o Senhor Ele muda A tempestade E a tormenta Em bonança Em paz Deus é poderoso Para transformar Uma vida terrível Que nós vivemos Nesse mundo mal Você liga a televisão Tirando a copa Né? Futebol Você liga a televisão E você vê Destruição É morte É assassinato É a menina Que estava indo de patins Lá no interior Na sarigoma E matar a menina Estrangular a menina É É só coisa ruim Bandido Matando policial É assalto Irmãozinho aqui da igreja Foi trabalhar com o carro Quando voltou Tinha levado o carro dele O carro velho Mas era o carro que ele usava Para ir trabalhar Para vir para a igreja Meu É muito triste Você não pode andar com o celular Na rua A orientação é o seguinte Não use o celular Não use Relógio As meninas Não usem Brinco Não usa corrente Não usa pulseira Por um lado é bom Né? Você economiza Não precisa dar presente Para a mulher Não precisa Não vou dar mais nada Não pode usar Não é? Para que? Mas isso é terrível A gente fica à mercê É muita destruição É só violência Vivemos dias maus Amém? Você concorda ou não? Está difícil O cara sai de rouba Você vai no posto de gasolina Assaltado Esse é assalto É um assalto Gasolina O cara cobrando gasolina 5 Mais de 5 reais Meu Tem um posto que eu abasteci aqui Eu não abasteço mais E eu ainda estou para parar lá E falar Meu Vocês são malucos Vocês estão cobrando 50 centavos A mais do que os outros postos Dá vontade Mas a minha Eu não vou E não abasteço lá Pronto Mas é violência Contra as nossas vidas E aí eu comecei a pensar De que Deus Ele é poderoso Para transformar As tempestades E as tormentas Tormentas Em paz Diz que o O caminho dele É no meio Da tormenta Sabe É Deus Aquelas tempestades Que a gente vê Na televisão Graças a Deus Aqui no nosso país A gente não passa Por terremotos Né Mas você vê Maremotos E tsunamis Por enquanto A gente não está passando por isso Né Está tão virada a coisa Mas aí você vê Que de repente Vem aquele Aquele fenômeno Sobrenatural E destrói tudo E pensar que Deus Ele anda por cima Das tormentas E tempestades E aí eu estava pensando Nisso Hoje Hoje Nessa semana E hoje Especialmente E eu fiquei pensando Meu Deus É um Deus Que ele tem controle Sobre todas as coisas O mundo pode estar perdido Pode estar cheio de violência Mas ele anda O seu caminho Está no vendaval Na tempestade O seu caminho É na tormenta Ou seja Deus tem controle Sobre as nossas vidas Eu lembrei de um texto Lá em Lucas Capítulo 8 Por favor Lucas 8,22 Eu queria encerrar Com esse texto Minha palavra Bem breve Nessa noite 22 8,22 Aconteceu Que num daqueles dias Entrou ele num barco Em companhia dos seus discípulos Jesus E disse-lhes Passemos para outra margem Do lago E partiram Enquanto navegavam Ele adormeceu E sobreveio Uma tempestade de vento No lago Correndo eles o perigo De sossobrar De afundar De ir a pique Chegando-se a ele Despertaram-no Dizendo Mestre Mestre Estamos perecendo Despertando-se Jesus Repreendeu o vento E a fúria da água E tudo cessou E veio A bonança Então Lhes disse Onde está a vossa fé? E eles possuídos De temor E admiração Diziam Uns Aos outros Quem é este Que até aos ventos E as ondas Repreende E lhe obedecem Então aqui está Uma situação Tremenda Jesus Ele fala Pessoal Nós vamos atravessar O lago O mar Que é no lago E nós vamos Até o outro lago Não deu muitos detalhes O pessoal subiu No barco Obedeceu E foram E aí De repente Começa uma tempestade Ali Naquela região Isso é muito comum Vem um vento As cadeias Montanhosas Vem um vento Que levanta É um lago Mas começa a mexer Ficar mexido Aquelas águas E se torna Uma tempestade De ventos Ali no meio Daquele lago E eles então Começam O barco Um barquinho pequeno Começa a balançar E eles começam A ficar com medo E gritam E Jesus está dormindo Eu lembrei Que esse Deus Ele anda Por cima Das tormentas E das tempestades Ele tem controle Sobre toda a situação O que que você tem vivido Meu irmão Faço uma pergunta Para você O que que você tem vivido Aí na tua vida De tempestade De repente Os teus relacionamentos Está uma luta Está difícil Teu casamento Na vida com seus pais Na tua família Teu trabalho Está tudo mexido Está difícil Uma tormenta Uma tempestade Você está perdendo O controle Mas aí você vai dizer Mas eu sou crente Eu vou na igreja Eu vou dos cultos Termino o culto Eu peço a bênção Para o pastor Natalino Eu falo com ele Olha Eu estou em toda E por que que está acontecendo Acontecendo isso comigo Eu falo com o pastor Luizão Eu falo com o pastor João Eu falo com o pastor Natalino Por que que está acontecendo isso comigo Agora imagina Essas pessoas Eles estavam com Jesus No barco Os próprios O Senhor Jesus O Senhor das tormentas E das tempestades O que faz Nas tormentas E tempestades O seu caminho Ele estava no barco Significa amados Que mesmo com Jesus Nós passamos por tormentas Nós passamos Por tempestades Segunda coisa A tempestade Ela vem de repente Está tudo bem De repente Vem a tempestade Mas eu aprendo Que com Jesus No barco Você pode pedir socorro Ele vai até te dar uma bronca Mas Ele vai te atender Ele estava dormindo Sabe por que? Porque está tudo Sobre controle Deus não perde O controle Das nossas vidas Jesus não estava Brincando ali De tempestade Jesus Tinha controle Jesus tem controle Sobre a tua vida Ele não perde Ele não perdeu Ele não vai perder O controle Da tua vida Eu aprendo Que Jesus Ele muda A situação Ele ordenou A tempestade Psss Fica quieto E a tempestade Acabou Os ventos Pararam E é isso que Jesus Faz na tua vida Pode confiar Se Ele está No teu barco Ele vai Acalmar A tempestade Você tem que Confiar nele E é interessante Amados Que Muitas vezes O inimigo Ele vai se levantar Contra as nossas vidas Mas se você Confiar no Senhor E se o Senhor Estiver no teu barco Ele vai te dar a vitória E na sequência Desse texto Se você depois for ler Você vai ver Que Jesus Tinha uma Uma missão Muito importante Ele ia trazer Libertação A um rapaz Que estava Endemoniado Há muitos anos Ele vivia Nos sepulcros Nos cemitérios Ninguém podia Segurar Ele Ninguém podia Amarravam com correntes Prendiam com correntes Ele quebrava Todas as correntes Ele vivia nu Correndo para lá E para cá E Jesus Tinha essa missão E quando eles chegaram Do outro lado Do mar Daquele lago Que era um lago Muito grande Então ele chamava De mar E quando chegaram Na outra margem Encontraram Aquele moço Aquele moço Foi liberto Ele clamou Diz que ele ia Para as montanhas Ele clamava Ele estava Endemoniado Mas ele não aceitava Aquela situação Não sei qual O histórico Daquele menino O que os seus pais Fizeram Se ele foi Apresentado Diante de demônios Não sei A Bíblia não traz relatos Mas aquele moço Ele era Endemoniado Totalmente Endemoniado Jesus libertou E aquele moço Ele Foi totalmente Liberto Versículo 35 Diz Então saiu o povo Para ver o que se passara E foram ter com Jesus E de fato Acharam o homem De quem saíram Os demônios Ele estava vestido Em perfeito juízo Assentado aos pés De Jesus E ficaram Dominados De terror Todo mundo Conhecia Naquela região Todos conheciam Aquele homem Endemoniado Ele era uma fera Todo mundo Tinha medo dele Ele vivia nu Amarrado Arrebentava as cadeias Morava dentro Do cemitério Imagina que vida Miserável Que aquele homem tinha Todo mundo Fugia dele E aí na cidade Foi Veio a notícia Olha O endemoniado Ele foi liberto E eles foram Todos Para ver Aquilo E de fato Eles viram Aquele homem Limpo Em perfeito Estado Com roupa Sentado Aos pés De Jesus De Jesus Houve na vida Daquele homem Uma metamorfose Ele foi Transformado E o texto Diz Que ele quis Ir com Jesus O homem Versículo 38 De quem tinham Saído dos demônios Rogou-lhe a Jesus Que o deixasse Estar com ele Jesus porém O despediu Dizendo Volta para casa E conta Aos teus Tudo o que Deus fez Por ti Então foi ele Anunciando Por toda a cidade Todas As coisas Que Jesus Lhe tinha Feito Então Ele foi Transformado Houve a Metamorfose Na vida Deste homem E ele se tornou Um missionário Porque ele morava Em Decapolis Era um conjunto De dez cidades E ele evangelizou Aquela cidade Falando De Jesus Jesus Mudou A minha História Jesus Me libertou E ele nem Precisava Falar muito Porque Eu era aquele Que morava No cemitério Eu era aquele Que nada Podia me segurar Nenhuma corrente Por mais forte Que fosse Podia me segurar Eu arrebentava Eu era esse Mas Jesus Ele mudou A minha vida Ele me libertou Ele me transformou E veio uma Metamorfose Na minha vida E eu mudei Ele mudou A minha história E hoje Eu sou uma nova Criatura As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo E não foi A minha Força De vontade Não foi A minha Eu sou especial Não, não, não Jesus É A motivação Ele é o motivo Da minha Transformação Ele tem controle Ele controlou As tempestades Ele controla Ele controla Ele controlou Os ventos Ele controlou Aquela vida Que ele vivia Acorrentado Preso Ele quer fazer isso Com você Meu irmão Talvez você diga Mas eu já tenho Eu já tenho Jesus Minha vida É uma vida De paz Eu tenho esperança Eu sou crente Mas muitas vezes Se levantam tempestades Na tua vida Que você perde O equilíbrio É um filho Que sai dos caminhos Do Senhor É uma situação Financeira É algo que mexe Com você E saiba de uma coisa O Senhor Não perde o controle Da tua vida Da mesma forma Que ele libertou Um homem Que estava Terrivelmente Demoniado Uma legião De demônios Estavam sobre Aquela vida Da mesma forma Que ele foi liberto O Senhor Ele pode Transformar Nessa situação Que você tem vivido Ele não perde o controle Ele é poderoso Para curar Ele é poderoso Para libertar Ele é poderoso Para salvar Ele é poderoso Para fazer Muito além Do que pedimos Ou pensamos E o fato De Jesus estar no barco Não significa Que não teremos lutas Jesus estava ali No barquinho Dormindo E a tempestade Estava castigando Os ventos Estavam balançando O barco E aqueles discípulos Ficaram com medo De que o barco Afundasse Talvez você diga Poxa vida Eu estou passando Uma grande luta Eu estou passando Um grande Uma grande tormenta Da minha vida E baseado no texto Que nós lemos O Senhor tem controle Ele tem poder Para transformar A tua vida Ele pode fazer isso Em nome de Jesus Ele pode mudar O teu lar Eu me converti Meus pais Não eram convertidos Nem minha irmã E minha família Não tinha Jesus E eu comecei a orar Meus pais Minha irmã Meus avós Meus tios Meu sogro Minha sogra Meus cunhados Primos Muitos se converteram E tem se convertido Até hoje Eu tenho muitos primos A minha avó Antes de falecer Essa avó Já era crente Se converteu Na adolescência Lá na Bahia E essa minha avó Ela orava Por todos os netos E a última vez Que eu fiz as contas Ela tinha 60 netos Não sei quantos bisnetos Tataranetos E eu tenho visto Esses meus primos Netos Dessa minha avó Se convertendo Ainda hoje Depois de Trinta e Sete anos De convertido Eu tenho visto Esses dias no Facebook Um primo Me mandou uma mensagem Pô Olha pela minha esposa Ele sabe Que eu sou crente Eu fiz o Velório do pai dele Porque aí os tios Vão ficando velhinhos Vão morrendo A gente se encontra Nos velórios Pô primo Faz uma oração Ora por mim E a gente sabe Que essa transformação É Jesus A minha família Não conhecia Jesus Mas porque ele entrou Na minha vida Ele mudou A minha história Ele fez uma metamorfose E ele pode mudar A tua vida Ele pode mudar A tua família Ele pode mudar O teu lar Ele pode trazer Aquele filho De volta Para os caminhos Do Senhor Aquele marido Aquela esposa Ele é poderoso Ele é misericordioso E ele faz Ele faz muito além Do que pedimos Do que pedimos Ou pensamos Aquele que anda Sobre a tormenta E sobre os ventos É o teu Senhor Aquele que tem controle Sobre todas as situações Está nesse lugar E é poderoso E é poderoso E é poderoso Para fazer Muito além Do que você possa sonhar Imaginar Ou pedir Eu quero orar Com você Que deseja Apresentar algo Ao Senhor Ah, mas é impossível Ele é o Deus dos impossíveis O barco está afundando Não tem mais jeito Ele dá jeito Ele muda E é de repente Assim como a tempestade Veio de repente Ela foi embora De repente Numa ordem do Senhor Vai embora Ele foi Numa ordem do Senhor O vento foi embora E veio a bonança Veio a calmaria Numa ordem do Senhor Aquelas centenas De demônios Foram embora também Sai Eles saíram E aquele homem Que era Perturbado E dominado Por uma Milhares Até De demônios Ele foi liberto Porque ele tem controle Sobre as tormentas Ele tem controle Sobre as tempestades Essa enfermidade Essa enfermidade De alma Essa enfermidade Da tua mente Essa enfermidade Do teu físico Ele é poderoso Para curar Ele é poderoso Ele é o Senhor É num piscar de olhos É numa ordem Do Senhor E os milagres Acontecem Se você Se você Crer nisso E você tem algo A apresentar O Senhor Fica em pé No teu lugar Querido Eu quero orar Com você Em nome de Jesus Vai ficando em pé Vai colocando A tua vida Vai colocando Essa situação Você que não tem Você que não tem Jesus Vai se colocando Também diante Do Senhor Ele quer ser O Senhor Da tua vida Ele quer transformar A tua vida Gostaria que você Pudesse Falar com Deus Nessa hora Fale com o Senhor Apresente ao Senhor Eu quero pedir um favor Você que ficou de pé Vem aqui na frente Vamos orar Queria chamar Pastor João Missionária Sueli Para estar nos ajudando Aqui orando Com esse povo Você que crê Que Ele é o dono De tudo Que Ele tem poder Sobre as tormentas Em tempestades Chega mais perto Vem para Para que todo mundo Caiba aqui Pode vir Vem aqui Encoste aqui por favor Ele é poderoso Para te libertar Libertar desse vício Libertar das drogas Libertar do álcool Libertar Ele é poderoso Vem aqui Você está apresentando Alguém De repente é um filho Um amigo Venha Em nome de Jesus Vamos orar Vamos orar Querido Deus e Pai Nós te louvamos Senhor Por tão grande Salvação Que nós temos Em Cristo Jesus Eu quero o Senhor Em nome de Jesus Como teu servo Ministro do Evangelho Eu quero abençoar Ó Pai Essas vidas A tua bênção Pai Esteja sobre eles Tempestades Tormentas Lutas Nós repreendemos Nós repreendemos E desfazemos No nome de Jesus Que haja cura Cura Milagres Transformações Portas abertas Ah Deus querido Milagres Na área financeira Nos lares Ó Pai Tu és poderoso Para curar Salvar Libertar Abençoar Abençoar As famílias Ó Deus querido Em nome de Jesus Eu declaro Libertação Sobre todos Os vícios Drogas Álcool Pornografia Em nome De Jesus É no nome De Jesus O mesmo Espírito Que libertou Aquele Endemoniado É o Espírito De Deus Que está Neste lugar Transforma Os corações Transforma As vidas Faz um milagre Em cada coração Senhor No nome De Jesus Que haja Uma metamorfose Uma transformação Que só o Senhor Pode fazer Eu te louvo Pai Eu te louvo Eu te agradeço Eu te exalto Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Pela paz Pela calmaria Pela libertação Pelos milagres Pela salvação Pela vida abundante Nós te louvamos Pai Nós te louvamos Nós te exaltamos Nós te bendizemos No nome de Jesus Amém Glória a Deus Pela vida abundante E nos vemos Que vemos Que vemos Obrigado.